E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gilmar da Canaltech Andrade E hoje eu vou ensinar pra vocês a como vocês colocar no Google Chrome o Google Tradutor Pra vocês tá traduzindo as páginas aí de inglês pra português Vocês vão entrar aí no Chrome Aí vocês entram numa página aqui em inglês aqui ó Aí aparece esse Google Tradutor Pra uns é chato isso aqui Mas pra outros que estão precisando aqui não tá aparecendo Então eu vou ensinar pra vocês como que aparecer e como desativar isso aí Vocês vão entrar nos três pontinhos lá em cima lá na página Vocês vão entrar em configurações Aqui em configurações vocês vão... Configurações do site, descer até lá embaixo E vão entrar em Google Tradutor Em Google Tradutor, aqueles que estão tendo problema que não tá aparecendo no Google Tradutor Vocês desativam ele primeiro Aí vocês ativam de novo que ele vai aparecer, beleza? E os que não gostam disso aí que fica irritando a todos, vocês só desativam ele aí já era Beleza? Espero ter ajudado vocês e se vocês gostou deixa seus likes E quero que você chegue a pelo menos 200 likes aí, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal aí, beleza? Pra ajudar nós Falou!